O Coro Chegou a caninha Oh, cadê? Cadê você? Oh, cadê? Cadê você? Quando eu era sem ninguém Que eu não tinha amor nenhum O meu coração batia, oh maninha Tum, tum, tum Todo mundo arranja um bem Eu ficando sem ninguém E meu coração batendo, oh maninha Tum, tum, tum Você diz que faca corta E que navalha corta mais E a navalha que mais corta É a língua dos rapazes Tum, tum, tum Tum, tum Tindolelê Tum, tum Tum, tum Tindolala Tum, tum Tum, tum Tindolelê Tum, tum Tum, tum Tindolala Tum, tum Tindolelê Quando eu era sem ninguém, que eu não tinha amor nenhum O meu coração batia, ô maninha, tum, tum, tum As moças da minha terra nunca ficam sem casar Porque se passar dos trinta ela tem Santo Antônio pra ajudar E toda meia-noite eu sonho com você Se você duvidar posso até sonhar pra você ver Oh, cadê? Cadê você? Oh, cadê? Cadê você? Oh, cadê? Cadê você? Oh, cadê? Cadê você?